Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 48 horas 390 focos de incêndios, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Desses, 220 em Corumbá. Raul Araújo e Nilmar Augusto trazem os detalhes do combate ao fogo. As brigadas atuam no combate aos incêndios na Serra do Amolar, na BR-262, perto do Buraco das Piranhas. Também no grande incêndio que atinge o Parque Estadual do Rio Negro e outros pontos do Pantanal. Todos os brigadistas estão atuando no combate, que também acontece perto de Porto Esperança, com a atuação dos brigadistas do Parque Nacional de Bodoquena. Neste vídeo, gravado por uma moradora, mostra o fogo que avança próximo ao Rio São Lourenço, onde ficam as casas da comunidade. Nós vamos posicionar agora quase 3 quilômetros de linha de defesa, vamos tentar um combate direto, assim como também colocar duas equipes pelo Rio Miranda em embarcações para fazer a salvaguarda da margem que nós estamos atuando. Como vocês podem observar, aqui o vento está muito forte, que é predominante, essas rajadas de vento que fazem com que o fogo se propague. Em números atualizados, segundo os satélites do INPE, nas últimas 48 horas foram registrados 390 focos de calor. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, desses, 220 foram só aqui em Corumbá. Ainda segundo o INPE, mais de 1 milhão de hectares já foram queimados em Mato Grosso do Sul e também em Mato Grosso. O que espera agora, segundo os meteorologistas, é a virada no tempo, onde pode trazer chuva e fortes rajadas de ventos aqui para o Pantanal. E hoje, bombeiros e brigada comunitária estão mobilizados na região da APA, Bahia Negra, para conter um incêndio florestal. É uma unidade de conservação em Ladário.